MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, desde já, muito obrigado a todos os novos inscritos, sejam bem vindos a nossa comunidade Não se esqueça de nos dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos aí nas suas redes sociais Para ajudar no engajamento e divulgação do canal, galera Estamos aí a menos de 100 pessoas para chegarmos a 13 mil inscritos, olha só que show Obrigado a todos, e bora lá para este vídeo que está muito legal É um Nissan GTR, né, da escala 1x32 Da polícia, ou polícia, não, é polícia Bora lá galera, ver esse belo Nissan em detalhes com vocês Olha só rapaziada, se tivesse um Nissan desse no Brasil, hein, pensou? Um Eurofollow e tudo rapaz, eu ia virar policial Eu ia querer trabalhar na polícia só para andar num carrão desse Muito bonito né galera, olha só Olha, é uma das miniaturas mais bonita da escala 1x32 que eu já vi, hein Bem feitinha galera, muito bem feita Olha só Que bacana Bem feitinha, né pessoal Ela abre as portas, olha só Dá a impressão que abre até o capô, mas não abre não É só impressão mesmo Que aqui, né, é bem cortadinho certinho o vinco Olha lá o R Meu, muito bonito essa miniatura, né Fala a verdade galera, ó O Giroflex Bem diferente, né Meu, muito bonito Ó, surpresa Não temos volante do lado esquerdo Mas temos o volante do lado direito Esse é Japão mesmo, hein Ó Bonito né galera, fala a verdade Que bela miniatura Eu tô babando até agora Esse preto fosco É muito bonito Fala Comente aí galera É muito bonito Deixa eu tirar esse LED, né Mais bonito sem o LED Olha lá Vamos ver O que temos na parte de baixo, ó Legal, que podia até pintar de prata Aqui, né Legal, um sprayzinho Um sprayzinho não Mais um Um esmalte mesmo prata Passa aqui, ó Fica bem mais realista Colocaram no zoom aqui, ó Ih, errei A escala 1 por 36 Não é 1 por 32 É bem próximo, né Da escala 1 por 32 Aí, mas é 1 por 36 Olha lá Baseado no modelo de 99 Nissan GT-R R35 Nossa, tá desfocando aqui Olha lá Medi em China Kingsmart Essa aqui Acho que é a marca É uma bela miniatura, né Galera Eu particularmente Gostei muito Comente aí O que vocês acharam Dessa miniatura Muito legal aí Pra tá adquirindo Na coleção Essa aqui eu comprei lá Na loja Puro Hobby, tá Eu não deixei nem vender Eu vi lá já, ó Dá pra cá Dá pra cá Que eu quero Acho que foi 35, 40 reais Não lembro agora Preço bacana Aí nesta Bela miniatura Já tem uns 3 meses Que eu comprei ela Por aí Falar nisso Tem que ir lá na loja Buscar miniaturas, galera Faz Uma semaninha aí Que eu não vou lá Preciso buscar as miniaturas Pra vocês verem, né Pra vocês olharem Tem bastante novidade Lá na loja E eu preciso lá buscar Trazer pro canal aí Pra vocês estarem curtindo Chegou muita coisa nova lá E bacana, hein, galera Abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau 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 Tchau